O incêndio ocorreu na casa desta chácara, localizada próximo do bairro Vista Alegre, em um local conhecido como Igreja dos Remédios, em Clevelândia. O incêndio destruiu a residência de madeira de aproximadamente 20 por 15 metros. No local morava este homem, que conversou com nossa equipe. Os fios debaixo do porão que circuitaram e pegou fogo. E daí não tinha mais o que fazer, né? Instalação velha, né? Instalação velha, o senhor acha que isso que acabou pegando fogo? Isso aí, né? Daí a água é difícil também, né? E o colombomiro demorou a chegar. O senhor estava em casa? Não, fazia uns 10 minutos não tinha saído. Estava tudo ok quando o senhor deixou a casa? Estava, estava até bujando de gás, tudo desligado, né? Não deixo nada ligado quando sai. Foca, apagado, tudo. E o senhor acha que tem sido a instalação? É a instalação, né? Começou fogo embaixo do porão, que o rapaz ele viu e pegou fogo embaixo do porão, né? Queimou tudo? Queimou tudo. A casa é sua? Não, eu sou caseiro. Queimou documento seu? Queimou todos os pertences? Queimou tudo. Documento, roupa, tudo que tinha dentro do carameu, queimou tudo. Não teve o que fazer? Não teve o que fazer. Mobília também da casa? Eu tinha cozinha americana, fogão a gás, bujão, comida, né? Rancho tinha feito ontem, ontem. Queimou tudo. Não teve o que fazer? Não, não tinha, né? Porque ali tudo compresado, né? Quando estourou fogo, pegou, né? Tem, tem como apagar. Susto grande. Clevelândia é um município centenário, um dos primeiros aqui do sudoeste do Paraná. E ainda não conta com a presença física do corpo de bombeiros. Qualquer ocorrência, uma equipe de Pato Branco tem que deslocar. O tempo de deslocamento pode ser decisivo para o atendimento da ocorrência. Apesar da distância dificultar um pouco o trabalho e o local aqui ser de difícil acesso, a gente conseguiu chegar, mas infelizmente, por causa de madeira, já estava consumida pelas chamas, já deu de salvar pouca coisa. Agora o trabalho de vocês, nos deslocamentos de mais de 30 quilômetros, fica difícil, né? Sim, fica bem complicado, né? Como eu disse, mas ainda que tenha o pessoal aqui da Defesa Civil, né? É bacana ressaltar o trabalho deles, que dão o primeiro atendimento aqui para a gente. A gente complica um pouco quando a questão se trata de incêndio, pelo fato de ser de madeira e por mais que tenha dado algumas chuvas, a residência está seca, ela acaba consumindo muito rapidamente. E o tempo do deslocamento é o tempo que a gente poderia salvar algo mais ou evitar que a enxame se propagasse ali no restante da casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura de cada município é determinada pelo percentual populacional. A Defesa Civil de Clevelândia ajuda a dar o primeiro combate, mas possui apenas um caminhão-tanque com capacidade para 5 mil litros de água, o que é pouco. Além disso, conta com apenas um hidrante em toda a cidade para apanhar a água em uma emergência, quando seriam necessários pelo menos sete hidrantes. A Defesa Civil de Clevelândia